oi galera tudo bem voltando com mais um vídeo para o canal então eu estou jogando aqui Bomberman com meu pai a gente vai jogar aqui no planeta de magma que é um planeta de tecnologia então vamos perfeita e também fala que é um eu tô com meu personagem com a cartola a gente tem que derrotar cinco inimigos E aí Terminamos a primeira fase Pai, o que é se a gente Tipo, terminar esse vídeo Indo até o... Vai mais pra lá, senão a gente vai se matar Eu vou destruir esse bloco Eu vou destruir esse aqui Agora só destruir esse bloquinho Só vai faltar o bloquinho desse do lado dele Pegar essa bombinha Que chato Vira Dorme na segunda fase Dorme na segunda fase Vira 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 E agora pode, pronto, destruímos mais de todos os bloquinhos, até agora a gente conseguiu nenhum patins E agora pode, pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto 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 Tá, agora bora aqui a quinta fase aqui do primeiro mundo, vou começar explodindo aqui esses blocos Agora meu fogo tá bombando É pra botar aqui É pra tentar matar esse bicho, deixa ver se vai conseguir Desce aqui, desce aqui, isso Vou meter esse bloco aqui Tá, vai mais pra lá que eu vou, vai lá, pisa nos botões rapidinho, aqui é uma fase que tem que pisar nos botões Ó, vou destruir isso aqui pra quebrar logo esses blocos Cuidado com os bichinhos, vou matar esse aqui, vou matar aquele ali, matei, matei dois Cuidado com a bomba Ó, peguei um pézinho, ó, peguei um pézinho, vou matar mais um bichinho aqui Cuidado, tem um foguinho lá, pega aquele foguinho de baixo Ai meu Deus Cadê outro botão, tem um aqui Vou matar mais dois bichinhos, vou explodir esse bloco aqui Tá vindo, tá vindo ali Peguei uma bomba, vou matar o sapo aí, que o sapo atrapalha bastante Deixa ele aí Pode entrar já, eu acho, porque não adianta ficar aqui nessa fase Isso aí, passamos mais uma fase Viu? Mundo 1, 7, vamos lá Vai lá pra direita que eu fico na esquerda, a gente não se mata Cuidado aí com os bichos aí Opa, quase peguei um patinho, um patinho negativo Morreu de novo, cuidado, hein, sai daí, cuidado, olha a minha bomba Ó, tem um bichinho, vou matar esse bichinho aqui, que ele tá me ameaçando Vem cá, aí Vamos ver se eu mato três bloquinhos de uma vez Eu vou liberar a passagem aqui Vou liberar a passagem aqui, matar mais esses dois Vou pegar dois bichos com uma bomba só Matei dois com uma só Vou matar esse aqui também, ó, o patinho ali, ó, pega pra você Cuidado com a bomba aí Deixa eu matar esses dois aqui, ó, cuidado Não dá pra pôr, se tiver um poder ali, ó, eu destruo Tá, vai quebrando os bloquinhos aqui, que eu vou subir lá em cima E eu vou matar os bichos de lá Tem esse sapo aí, sapo é perigoso Vou pôr uma bomba aqui e você ir correndo Vou explodir esse negócio pra ele cair Dois bichinhos aqui, ó, vou matar os dois Tá, sobe aqui, vamos matar aqui em cima, cuidado Tá, eu vou pro lado de lá e você fica pro lado de cá Eu vou explodir, opa Ai meu Deus, ai meu Deus, ai Quase morri Preciso matar um sapo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aí, matei um Pelo menos um Vou matar o outro com uma bomba, aí morreu Cuidado, hein Cuidado, é, tem que prestar atenção Minha bomba tá com um poder muito, muito grande Deixa eu matar o outro, morre sapo, morre Ai, não morreu Deixa eu matar esse sapo aqui Aí, matei mais um Tem que matar o outro Mas não vai dar tempo Ai, quase matou ele Vou pôr uma bomba aqui, ó Acho que eu vou matar ele agora Morre, morre Não morreu Ele pulou a minha bomba Falta só ele Vou matar ele agora Aí Passamos mais um mundo Qual que é o próximo agora? Fase 8 Mundo 1, fase 8 Tá, fica aí do teu lado que eu vou por aqui Peguei um pezinho Tem uns sapos aí Cuidado com os sapos Tem que matar Eles são chatos Matei um sapo já Vou pôr uma bomba aqui Matar esse bicho Vou destruir esse negócio aqui Ó, tem um bloquinho aqui Cuidado aí Os inimigos Ai, meu Deus Vou morrer Me matei ali O imã puxou minha bomba Aí Pelo menos matou o sapo Cuidado Peguei mais um patins O patins aumenta a velocidade Da gente andar Eu só tô com dois patins Eu tô com um patins Ó, tem mais um lá Pode pegar aquele lá se quiser A mãozinha é minha Pegue a mãozinha pra mim Cuidado Cuidado Explode os blocos E entra lá no negócio Ó, pega lá o foguinho O foguinho já tá no máximo O máximo é oito Mais uma fase completa Agora é o chefe Aqui estão vocês intrusos Estou impressionado que tenham conseguido chegar ao bloco central Mas vão desejar nunca ter conseguido Você tem que fazer sua atenção E você tem que fazer os botões E você tem que fazer com vários labyrinthes que preparei para você Por multidão de robôs de segurança Por milhares de... Armadilhas Aconteceu alguma coisa aí Armadilhas Chegou o Boomer Man Red Vermelho Que lugar é esse? O que é que pensa que está fazendo isso no... Os meus labyrinthes E todas as minhas armadilhas Olha, aquele pirralho está bravo com alguma coisa, maninha Não me chamem de pirralho Eu sou o Bomber Man Red Com os cinco Bombers do Mal E comandante desta base Hã? Comandante? Eu não sou uma criança É, pense que podem me fazer esse voo Agora estou furioso Veja só Podem implorar e chorar quando quiserem Não quero saber Vou esmagar todos vocês É ele que vem, então Hoje a gente vai ter que tentar matar ele, tipo... Agora vamos tentar matar ele aí Primeiro... Só que a gente não pode ficar na mesma fila que ele Porque senão a bomba vai até a gente A bomba dele é tipo um imã? É É tipo aqueles imã que tinha nos obstáculos Se a gente ficar na mesma fila que ele quer E vou jogar uma dessas bombas Tem que liberar os blocos Nossa Ele quase morreu Matei ele com o meu... Matei ele com o meu poder Agora vem ele com... Na outra forma É tipo uma aranha Acho que mata você Eu acho que é mais fácil um tentado que os dois juntos Senão a gente se explode Vai Aqui, ó Aí, tá bom Cuidado Vai lá Não passa muito perto Senão você vai... Você chega muito perto, ó Não precisa, ó Passa aqui embaixo A bomba tá com bastante poder, ó Viu? Sai daí Sai É só um Acho que dois Isso Vamos lá Já tá na metade Tem como ver a energia do chefe? Na hora que ele tá tipo bem bravo assim Ele já tá na metade assim Já morreu É Ah, mas também a gente tava em dois, né? Em dois é mais fácil Vamos pro próximo planeta Qual é o próximo planeta? Será que a gente conseguiu muitas estrelas? Três estrelas É Conseguimos, talvez, três estrelas O que ele vai falar? Vocês dois por tia Que não Eu Eu ainda não perdi Eu ainda não perdi Tudo bem por mim Eu posso continuar o dia todo Parem Parem A violência nunca levou um organo em algum Vamos sentar com você Calice Sai do meu caminho Espera Se fosse você Eu não faria isso O que foi? Está com medo? Eu disse Ei, acalme-se Água Vamos lá Peça desculpa logo Não Não A violência Desculpa Isso é o que eles recebem por ricos A água é mais acessadora quando está brecha Então galera A gente vai cerrar o vídeo por aqui Meu pai Então se vocês gostaram Curte Compartilha Se inscreva Para ajudar o nosso canal Tchau 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 Tchau